Aô desgraça! Aô desgraça! Paga sui! Paga sui! Paga sui! Opa! E aí? Pão? Como é que tá? Eita nós! Olha lá Tomate! Uma gema sem ovo! Uma gema sem ovo o que carai? Você nunca viu piqui não? Sua mula! Entendi! Você brinca de piqui em pedra? Não! Ô rapaz! Você não dá conversa pra esses meninos não! Esse povo que vem lá do Catalão, exerce-me! Ô seu piqui! Que que você quer desgraça? Hum! Você gosta de giló? Gosto! Por que? Ah! Então eu vou te dar uma sacada viu! Ih! Ih! Ô toma pamonha! Você gosta de giló? Eu? Eu não! Então me dá o seu ai! Ih! Entendi não! Mas também você é uma pamonha né? Cês é uma verdura engraçada demais né não? Ih! Verdura o que sou? Tomate é fruta seu burro! Hum! Mas é fruta! Ai 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 ai! Cês dois é parente da gay roba! Ih! Ih! Respeita nós sou! Nós é tomate macho rapaz! Nós vem lá da terra do Lando Leonardo! Que maneiro é o Leonardo cu da égua rapaz! Respeita a polícia! Então canta ai que eu quero ver se cês é bom meu! Míssima de si sem dó! Jack Em vez de você ficar pensando na e em vez de você viver chorando por ele, pense em jore por mim liga pra mim não não liga pra ele pra ele! Não chore por ele Se você gostou dessa nossa cantoria Você se inscreve no canal da Jó e segue no Twitter